Fala galera, Juan, estamos aqui saindo de Maribu, sentindo Santa Mônica em Los Angeles Uma dica para quem está vindo para os Estados Unidos, Los Angeles, alungam o carro Pessoal assim você vai conhecer todos os pontos turísticos Não é uma facilidade e simplicidade dentro de Los Angeles E pode conhecer para as outras cidades aqui, próximo ou até mais distante, valeu E aí Juan, você que joga GTA, olha o Pier Santa Mônica Olha lá, vamos jogar agora? E aí você gosta de jogar o Pier Santa Mônica ou é aqui que você tem jogado? É muito louco, principalmente essa parte, que até no GTA da Probe Você está na montanha-russa, mas hoje não vai ver Tá? Vamos lá Show de bola Tema de vários filmes também, viu Juan? Tema de vários filmes aqui de Los Angeles, de Hollywood, né? Pacific Party, Santa Mônica Pier Ou seja, estamos aqui no Oceano Pacífico O Oceano Pacífico Eu que conhecia só o Oceano Atlântico Agora estamos no Oceano Pacífico Já fui lá, coloquei um pezinho na água A água está fria, mas já absorve E aí Juan, você alguma vez achou que ia conhecer o Oceano Pacífico? Olha, já Já? Mas é muito louco, tipo A água é bem mais bonita Tipo, é diferente, a cor muda É, é meio diferente mesmo É, mas nós estamos aqui no inverno na Califórnia É, está muito gelado A gente pegou neve lá em Big Bear Lake A água aqui é gelada, mas assim, menos Acho que deve estar a zero graus aqui, ó Vai, Juan, coloca o pezinho na água aí, ó E aí, rapaz? Dá um oi aqui para a câmera Aqui, ó, a gente vai ver o pôr do sol já já, ó Já, já, a gente vai ver o pôr do sol Aqui no Pier de Santa Mônica Olha lá, aquela montanha russa famosa dos filmes Essa aqui, ó Caramba, como são as coisas, né? Eu não sei o que jogar em GTA Fazendo missão aqui no Pier de Santa Mônica Aqui no Pier de Santa Mônica, Los Angeles, Califórnia Ao vivo e a cores Vocês não tem ideia, a sensação que é estar jogando aqui GTA, olha isso Com a arma, esse camarada aqui já foi do saco Olha isso É isso aí, galera, vamos que vamos Olha lá Carregar A polícia Ei, coisa boa Eu nunca imaginei que algum dia na minha vida eu estaria aqui Caramba, que uma vida é, hein? Agradecer a Deus Gratidão a Deus Tudo que Ele proporcionou na minha vida Ele vem proporcionando Isso aí, ó É isso aí, ó Pier de Santa Mônica, Los Angeles Que coisa linda Que paz, que coisa maravilhosa Obrigado mesmo, Senhor Espetáculo cruzando aqui no oceano Passi Nós que no Brasil Temos o Oceano Atlântico Não temos essa O pôr do sol no oceano Aqui nós temos, ó Coisa linda Olha que maravilha, cara Tô encantado com isso aqui Olha, pra quem subia ali Fazia as missões ali no estacionamento Show de bola Rafa, não tem tempo ruim Rafa, o maior gelado Estamos no inverno da Califórnia E ela se joga no mar Pro oceano passinho Tá nem aí, né, Rafa? Dá um oi aqui, Rafa Ei, coisa linda Olha que paisagem maravilhosa Filho de Santa Mônica Que é por isso Aqui em Santa Mônica Olha aqui Tonight We are young So let's set the world on fire We can burn brighter Than the sun Tonight We are young So let's set the world on fire We can burn brighter Than the sun Oh, oh We are young